Bucky, versão brasileira, dubla-vídeo São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, um plano misterioso. Agarro o sonho e vou, eu vou procurar, ligo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem que eu terei. E nada pode me deter, eu vou, sem medo de nada, que eu enfrentarei, me derrotarei, todo aqui ficou mal, não descansarei, coragem eu terei. E nada pode me deter, eu vou, sem medo de nada, que eu enfrentarei. Olha só, Bambi, eu adoro nós. Cruzando o oceano, chegaremos em Pentas, o quinto mundo. Eu queria uma cobertura. O quê? É verdade. Mas o que foi que aconteceu, Bucky? Volte para a praia, Chique. Mas que conversa é essa? É uma emergência. O que foi? É um monstro encrenqueiro? Não, mas eu tenho que ir à cidade mais próxima. Ele precisa ir ao banheiro. Eu disse que você tomou muito suco, não foi? Chique! Mas não dá pra segurar até chegarmos em Pentas? Por que você não faz aqui? Só tem o mar aí embaixo. Eu juro pra você que não vou olhar. Eu não posso fazer isso. Ei, Chique! Você me ouviu? Você tá tentando matar a gente, é? Nós vamos tentar encontrar um banheiro por aqui. Chique! Construindo um sonho para Spock. O que foi que houve? Olha só, veja ali. É um monstro encrenqueiro e ele está bloqueando a ponte. Não quer deixar ninguém passar por ali. É um monstro encrenqueiro e o monstro encrenqueiro do mar. Ele tem um gênio ruim e é mal-humorado. É bom ficarmos alerta, entenderam? Ainda estamos em Tetras, não é? Então deixe que D'Artagnan cuide dos monstros locais. Ele até pode cuidar, mas acontece que ele não tem um monstro guia. Vai ser muito difícil pra ele. Todas as pessoas vão ficar presas aqui. Não vão conseguir passar pela ponte. Se não conseguirem passar, podem pegar um navio. Não podem. Vejam embaixo da ponte. Eu não acho que alguém consiga passar por ali e sair vivo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos até o campo ver o que está havendo. Atenção, por favor. Mas que coincidência estranha. Nós temos sorte de ter uma grande criança aqui. Não precisamos mais nos preocupar. A grande criança vai destruir um monstro para nós todos. Como é que é? Mas ninguém pediu nada pra gente ainda. Senhoras e senhores. Podem ficar tranquilos. Eu vou estourar esse monstro em pedaços. E podem ter certeza, não restará nada dele. Então agora, aproveitem o show. O que é isso? Ele é uma grande criança. Bem, foi o que ele disse, não é? O meu nome é Mighty. E este aqui é o meu amigo. O nome dele é Nitro. Por favor, mate o monstro para eu poder ver minha irmã doente. Ele está do outro lado da ponte. Eu tenho que vê-la o mais rápido possível. Eu quero dizer a vocês que não sou apenas uma grande criança. Mas também sou o sucessor oficial da grande criança mais forte do 12º mundo. O grande Spike. Ah, entendi. Acho que o Spike não ficou muito contente com o Buck. Isso faz sentido. Como é que é, Pink? Eu tenho uma ideia. Será que daria pra você me emprestar um pouco as joias que está levando aí com você? O quê? Você quer as minhas joias? Eu quero que me empreste um pouco. E aproveite pra me dar bastante moedas de ouro também. Tudo bem. Eu tenho que cruzar a ponte hoje ou perderei um negócio muito importante. O que é que eu estou conseguindo? Por que demora tanto? Na minha opinião, ele devia explodir logo esse monstro. Não sei, não. É muito estranho. Não vou ouvir falar de uma grande criança chamada Might. Mas quem é você? É um espírito. Então você... Sou a grande criança de primas, Buck. Agora há pouco, você acabou de dizer que se chamava Might e que era o sucessor de Spike. Eu não preciso te responder nenhuma pergunta. Espere, me mostre a sua técnica. Eu quero ver. Você não tem medo de morrer? Você está enganado. Fique sabendo que não é comigo que vai brigar. Anda logo. Mostre para eles o que sabe fazer. Droga. Buck, por que será que ele não está fazendo nada? É a técnica dele. Eu acho que ele deve estar tentando pegar o monstro desprevenido. Ah, sei. Espera um pouco. Eu não tenho nenhuma joia. Olha só. Ele está roubando. Será que é uma das técnicas dele? Anda logo. Use seu espírito agora. Espera um pouco. Espera aí, Nitro. Eu consegui. Você disse que é o sucessor de Spike. Mas você não sabe nada. É, esse monstro é muito vivo. Nitro, vem aqui. Você está bem? Eu estou tão feliz. Entendi. Por isso, não conseguiu explodir o monstro. Quer dizer que você mentiu que era uma grande criança? Ah, me desculpem. Escuta aqui. Eu nunca pensei que existiam grandes crianças verdadeiras. Eu nunca mais farei isso de novo. Eu juro. Não devia ter falado que é o sucessor de Spike. Isso é uma grande mentira. Isso foi muito interessante. Como é que chama? A trapaça da grande criança? Puxa, você quase me enganou. Ainda bem que eu vi há tempo. Não queremos uma grande criança falsa. Agora eu quero que saia já daqui. Vocês são as grandes crianças verdadeiras. Nos ajudem, por favor. Vão receber uma grande recompensa. Aqui está. Por favor. Por favor, nos ajudem. Vocês são nossa única esperança aqui. Fique tranquilo. É o nosso dever ajudar as pessoas. Ei. Não fale sobre dever, sou obcecada por dinheiro. Já que Jibak não deu certo com o monstro, temos que usar mais que um espírito. Espere um pouco aí. Isso destruiria a ponte. Nós não podemos fazer uma coisa dessas, Pink. Tem razão. E que tal isso? Nós vamos atacar de maneiras diferentes. E aquele que conseguir matar o monstro ganhará o prêmio. Combinado? Legal. Eu acho ótimo. Então vamos nessa. Mas que vergonha. Vocês estão fazendo isso tudo só por dinheiro. Chique, vem aqui. Você também vai. Manta. Gatinho. Venha logo, Chique. Ah, mas que droga. Parece que esse monstro não tem nenhum osso. Ih, ele está tendo problemas. Ele não está entendido. Será que ele está pensando que isso aí é uma pescaria? Agora é minha vez. Está tentando sufocá-lo com fumaça. Mas não está dando certo. É, isso é verdade. Ah, quer dizer que não consegue respirar, não é? É, então agora ele vai pular do mar. Ei, quer fazer o favor de parar com o piso? Ah, eu mandei parar. Vamos lá, Manta. Ah, a força vai derrotar a sabedoria. Olha só. O quê? Fica olhando isso, vai ser moleza. Vai, Batalhão. Ah. Vai fazer Bundy Jump? O povo vai gostar muito disso. Nós não vamos salvá-lo? Manta. Ah. 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 Ah, mas que droga. Por que será que a gente não consegue acabar com esse monstro? Que engraçado. Ele está tão à vontade que parece que o lugar dele é ali mesmo. Anda, qual é, gente? Vocês são grande criança ou não? Minha irmã já pode estar bem doente agora. Eu tenho que sair daqui urgente. Por que vocês não levam a sério? Por que vocês não destroem logo esse monstro? Calha sua boca! Estamos pensando, então vê se fica quieto. Nós não temos escolha. Vamos para o plano T. Plano T, Buck? Que tal o plano P? Não me diga que é o plano para o povo. E agora eu vou executar esse plano. Eu acho que agora vai ser na mosca. Ah, gatinho! O que é que você está fazendo com o gatinho? Ele pode ser um monstro, mas é um macho. Vai atrair o instinto dele. É, acho que você tem razão, sabe? Mas eu acho que não. Se este for o seu plano P, saiba que ele é idiota demais. Espere só até você ver. Vai! Só se mexendo. Isso, vá em frente, continua. Fica calmo! Você tem que seduzi-lo muito mais. Mas isso é assédio sexual. Olhem só, eu tenho a impressão de que ele está conseguindo. Nessas horas eu vejo como nós homens somos bobos. Não fique pensando nisso agora. Vocês três estão preparados para atacar? Então você não vai salvá-lo? Ele está bem perto. Aguente firme. Aguenta firme aí, gatinho! Ei, ele está numa enrascada. Vocês estão sozinhos? Eu vou até lá. Espere! Ei! Pink! Socorro! 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 Ele não sabe nadar. A roupa salvou a vida dele. Agora, Chibak. Cheque, onde você está? Cheque, onde você está? Chiki, eu preciso de você. Venha logo, eu preciso de você. É o Buck? E aí, o que foi? Mighty, o que é isso? Não deu pra te contar, mas é que eu gosto de ver. Chiki, não fique tão animado, você é um monstro guia. Mighty, você não sabe guiá-lo, me devolva. Ah, escuta aqui, sabia que eu não gosto do jeito que você fala comigo? Quem você pensa que é? O que você quer? Escuta aqui, Buck, você sempre consegue tudo, não é? Todos te amam e confiam em você. Não importa o quanto somos bons, não se é um homem se não for uma grande criança. Você acha que não somos nada, não é mesmo? Eu não tenho mais tempo pra ficar ouvindo besteira. Fique sabendo que também quero ser uma grande criança. E não vou deixar você fazer o que bem entender. Chiki! Espera aí, ele está com problemas. Se eu salvá-lo... Se eu salvá-lo, eu vou ser um herói. E isso será ótimo pra mim. É isso mesmo. Anda, vamos até a ponte. Cadê o Buck? Ei, Buck! Vamos lá! Socorro, socorro! Alguém me ajuda! Eu não sei nadar! Isso não é da sua conta, mas... Dá-o fora daqui! Ah, socorro! E isso, que bom que você está vivo. O Buck vai ser arrastado? Essa não! Vai, Buck! Ah! 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 Muito obrigado, gente. Eu fui muito grosseiro com vocês. Por favor, me perdoe, pessoal. Agora você pode ir ver a sua irmã. Tudo bem. Se cuidem, hein? Bucky, você me mostrou a grandeza de uma grande criança. E agora eu sei. Eu sei porque todos gostam tanto de vocês. E não se meta em nenhuma trapaça, tá bom? Não. É claro que não. E não se preocupem. Você me fez perceber como eu era pequeno. Eu nunca mais vou fingir ser uma grande criança. Hã? Nitro, vem aqui! Ele não aprende mesmo. Nitro, Nitro, espera! Hã? Esse cara nunca vai aprender, não é, Pink? Não. Nitro, vem aqui! Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Pode terminar bem. Ele não conhece, crude,投á a Corona Bates. Ele não conhece oüyorum dele. Ele ainda receita. O amor-vore deusalal Atal. Quando venja, ela está afillando pul fighting. Ele não doing great blanche. Ele quando opulei a Тут divina. foneiigioteis. O amor-tancelai é 어쨌든 para diminuir. Qual a sua интren hurlade? Põe na' covid? Quem ganha o investimento? É bom demais Não vou, não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai, não vou olhar pra trás Se eu sinto por você, é bom demais Se eu sinto por você, é bom demais